Essa prova vai passar, é incomplica, mas depois respeita a porta que eu brincou E pode explicar, se eu entendo é que eu vou, se eu venho, se eu queirar E pode explicar, aquela mão espelhosa, espelhando na parede E pode explicar, se eu aperto a oração do amor, pois a prisão se afirma E pode explicar, aos cometidos, nos emas, a morada, de cabeça, desatar E pode explicar, ninguém me pode explicar Ninguém me vê, ninguém me toca, vem na frente, estou aqui nesse lugar Olhe patente, olhe ciente, olhe presente, o meu amor me agirou Eu sou mistério e não tem explicação, quando eu quero, eu ponho o mar na minha mão Eu sou mistério, quando eu chego, meu dinheiro vai resolver a confusão Eu sou mistério na planta, eu sou mistério na tua casa Mistério lá na cova, mistério na tua prova Mistério de estimar, mistério a trabalhar Mistério a me beijar, mistério a ser do que eu vou dar Ninguém tem medo, eu estou rindo No mar fechado, na minha boca está sangrando No mar fechado, no mar fechado, no mar fechado, eu ponho o mar na minha mão Eu sou mistério e nessas coisas, eu sei o que faço Eu sou mistério, mistério a ser do que eu vou dar Faço, como é que aqui, vem na bruta do meu sol Estou pegando o braço, me vou dar Até que o resultado, me vou deixar o pau Estou passando aqui, me resolvendo lá Estou passando aqui, me vejo o que eu vou dar Estou passando aqui, se eu vou levar Estou passando aqui, meu filho vai Estou passando aqui, minha filha do meu Estou passando aqui, estou meitando lá Estou passando aqui, olha E esse é o amor, ao mesmo tempo Eu sou mistério, eu sou mistério na planta Estou passando aqui, minha filha do meu sol 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 Uma mão escura, cama, cama e mamãe É pouco lega e brumaia Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá É eu sou, me esquerdo, me esquerdo, eu sou Faço, não é capim, eu não vou, quando eu faço Estou canando o braço, me tenho amor Exaltado, 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 exaltado Olha Deus que exaltou nessa parte Eita, ele passa aqui, ele passa lá A porta, a porta dele está E abrindo, abrindo porta O meu Deus abrindo porta nessa parte Estou passando aqui, e estou lá, ao mesmo tempo Estou passando aqui, e estou lá, ao mesmo tempo